E como que você vai fazer esse preparatório pra Dubai? Você vai chegar lá antes? Quanto tempo antes você vai chegar lá? Você vai chegar em cima da luta? Porque você vai se ambientar lá como é que é? Porque lá, pô, um país é uma cultura diferente, né? Não é fácil assim, né? Eu acredito que eu viajo lá por volta do dia 22, 23 e vou voltar dia 27. Eles vão me dar um tempo pra me adaptar ao lugar, à comida, né? A climatização também, ao clima, né? Dizem que é muito calor lá, né? É, lá é deserto, né? É, na teoria é deserto, né? Só que tudo lá tem ar-condicionado, né? Tudo é climatizado lá, né? Porque se for o tempo mesmo livre, assim, é louco, não dá nem pra sobreviver. E a alimentação deve ser meio relativa à árabe, né? Ah, é que a gente não sei, né? Que Dubai é... Tem de tudo, né? Acho que já deve estar globalizado. Nunca fui, né? Mas imagina que deve ter um pouco de tudo, né? Mas comida árabe é boa, hein, Vagnão? Se prepara que é caro, viu? Uma amiga acabou de voltar de lá, falou que, meu Deus do céu, mas o evento vai pagar tudo, não vai? É, eu acredito que o hotel já tem almoço, jantar, café da manhã. Aí você almoça duas vezes, janta duas, três vezes. A federação não ajuda nisso? Não, não, porque é um evento particular. Ah, vai ser uma particular essa daí? Vai ser um evento particular. Você é um empresário que arrumou isso? Como que foi? Não, foi direto comigo. Eu não tenho patrocínio nenhum, não tem empolga nenhum. Não tem empresário por trás também. Então foi direto comigo. Mas assim, não tem empresário do cara? Não teve uma intermediação? Ah, não, sim, do evento. É, do evento, isso. Não, eu falo comigo não, foi direto comigo. Eu não tenho ninguém. Ah, sim, sim. Mas eu tenho... Ah, porque os caras tem que fazer um dinheiro com isso, né? Para ter esse evento. Tem toda uma organização envolvida lá. Eles não vão pagar nada? Eu vou pagar só viagem e sei lá. Tem uma premiação de dinheiro que eu não sei o valor ainda. Tem uma premiação para mim competir, mas um prêmio se eu ganhar. E realmente quanto que é essa premiação de dinheiro mundial e tal? Mundial não dá nada. Não dá nada? Não, não dos não. Nenhuma moeda. É um... É uma medalha, um certificado e um tapas nas costas. Aí você vai buscar através disso uma bolsa, um patrocínio. Mas assim, a Confederação Mundial não tem nenhuma premiação de dinheiro. Então é um tipo de movimento para... Isso não é um esporte olímpico nem nada, né? Não. Então é algum tipo de movimento para se tornar um esporte olímpico? Você está bem... Está ficando bem... Bem... Cogitado é de se tornar um olímpico o deficiente físico. Ah, o... Portador de deficiência. Está próximo. O cara que é paratleta. Isso, exatamente. Já é um... Já é meio caminho. Já é alguma coisa. Já é uma vitória, né? Aí futuramente, passo a passo, aí quem sabe não chega a... Mas nossa, conseguindo o paratleta já está com a mão na roda, né?